Eu não posso deixar que o tempo se leve já passar a luz de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem não me fez mandar nesse coração que só bate em razão de chamar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas que pode em seu cheiro e assim vai brinhar A imita a vontade de estar ao seu lado Nenhuma nem imprime, cantante como dos seus olhos, minha pedra é rara Eu não vou negar sem você, meu bom cara E aí? Mil volta de volta que tem Querendo os jovens encontrar Alguém que leva a ser sério a amar Mil volta de volta que tem Querendo os jovens encontrar Alguém que leva a ser sério a amar Simbora! Hoje estou feliz em canto Só por causa de amém Hoje estou feliz, feliz em canto Só porque eu amou você Feliz em canto Hoje estou feliz em canto Hoje estou feliz em canto Só por causa de você Hoje estou feliz em canto Só porque eu amou você Eu não posso deixar que o tempo se leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance minha vida é tão lindo É dormido É queimando e pensando nesse coração que só bate em razão de chambar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Que voa em seu cheiro e assim vai finar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o filme cantante Com o mundo de seus olhos e a pedra rara E a sua reageira E o volta de volta que tem Querendo jovem de cumprida Alguém igual a você Belegará Hoje estou feliz em canto Só por causa de amém Hoje estou feliz em canto Só porque eu amou você Hoje estou feliz em canto Hoje estou feliz em canto Só por causa de você Hoje estou feliz em canto Só porque eu amou você Hoje estou feliz em canto 多少 Hoje estou feliz em canto Hoje estou feliz em canto